Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo mais diferente pra vocês, em um jogo que eu nunca joguei aqui no Roblox, gente, que é... Esse jogo aí, né gente? Esse jogo aí que vocês viram no título, não sei nem falar direito. Mas enfim pessoal, eu já entrei nesse jogo, acho que umas três vezes, só que eu não sei jogar direito, gente, então eu vou estar jogando aqui com vocês, entendeu? Então bora lá gente, ó, não sei como funciona, se vocês quiserem me explicar aqui nos comentários, já vai estar, já vai ser uma grande ajuda, mas enfim. Eu tô com uma faca aqui na mão, é isso gente? Que aconteceu? Coisa é essa? E aí vamos ver aqui o que que é isso daqui. Ah, isso daqui é pra atacar, é pra atacar alguém. Que engraçadinho o jeito que a boneca faz isso, gente, mas enfim. Tem aqui a energia, né, eu acho que é a energia que eu tô no momento, né? E eu tô aqui também com o coração, né? Acho que é a minha vida, deve ser, né? Não sei. E isso daqui, ó, isso daqui que eu também não sei o que é. Ah, isso daqui é pra fazer assim. Tá. O que é isso? Ah, tô matando aqui a pessoa. O que é isso, minha gente? Olha, eu morri. Oxe, mas que violência, menino. Eu não ia te matar. Ah, então por que matou? Eu vou continuar aqui, vendo aqui as coisas. Ó, o negócio aqui, esse negócio aqui, essa mãozinha, tá vendo? Vou ver o que é. Ah, é tipo, vem pro fight. Vem pro fight. Vou socar alguém, porque eu sou dessas, entendeu? Que engraçado. Eu andando e ao mesmo tempo fazendo isso. Olha! Eita, não brinca com ela não, olha isso. Uia! Nossa! Mas enfim, gente, vamos ver aqui o negócio aqui agora do telefone. O que que é isso? Isso daqui é pra ligar? Vou clicar aqui no... Calma aí. Hã? O que tá acontecendo? O que? Gente, eu não tô entendendo nada. Tá, é isso aí. Pra ser esse negócio aqui, essa mensagem, né? Que eu não posso ligar pra esse número, sei lá. Gente, o que que tá acontecendo? O que que eu tô assim? Olha isso! Tô toda coisada, toda... Não sei o que tá acontecendo, não. Uai! Gente, porque eu tô andando assim. Alguém me explique? Tô mal lenta. Ah, tá! Eu tinha clicado aqui sem querer, ó. Esse daqui deve ser tipo... Tipo pra se defender, sabe? Não sei. Acho que deve ser isso. Mas enfim. É... Aqui tem uma casa. É bem bonitinha. Parece do Minecraft, gente. Eu tô viajando muito. Não sei. Mas me lembrou Minecraft o quarto. Essa caminha aqui. E assim, gente. É... Tem também essa carteira. Olha, eu tenho 337 dólares, gente. Eu tô muito rica. Que isso! Eu, hein? Queria ter esse dinheiro na vida real, gente. Agora. Porque... 337 dólares? Que rica! Mas enfim. É... Eu vou então... Continuar vendo aqui. Calma. Vamos ver o que é esse negócio aqui. Porque eu já vi o escudo, né? Que isso? Eu tô clicando, mas não tá acontecendo nada. Eu acho que não acontece nada nesse negócio aqui, não. Vamos ver então esse terceiro. O que será que é isso? Gente, eu tô clicando. Não tá acontecendo nada, não, nesse negócio aqui. Ah, esse negócio aqui eu acho que corre mais rápido, né? Isso daqui é... O que é isso, minha gente? O que é isso? Gente, eu não entendi. Ah, tá. Ela tá agachada, gente. É pra quando eu precisar me esconder, eu acho, né? Acho que é isso. E... É isso, gente. Eu acho que é basicamente esse o jogo. E eu acho que eu tenho que atacar as pessoas. Então, bora lá. Eu vou matar aqui o menino. Nossa, eu que morri. Eu fui matar. Gente, eu não sirvo pra esse jogo, não. Talvez no futuro. Mas, por enquanto... Não, 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 não. Não tá dando muito certo isso, não. Eu lembro que eu já entrei nesse jogo uma vez. E tinha, tipo, um lugar assim. Pra comprar as arminhas, tudo. Mas eu não sei onde fica, entendeu? Então, é o que lute, né? Pra procurar esse lugar. Porque é, tipo, uma cidade bem grande. Então, não sei se... Olha, gente. É até que bem feito esse jogo, né? Eu achei bem feito. Tem um monte de pessoa reunida lá. O que que tá acontecendo? Tão dançando? Tão dançando ou tão brigando? Não tô entendendo muito bem isso daqui. Ah, como que era mesmo que... Que batia, gente? Não lembro mais. Que isso, gente? Que isso? Tão jogando dinheiro no chão? Gente, eu tô... Eu tô batendo no povo. Tô batendo porque eu sou muito má. Entendeu? Eu sou muito má. E morri. Que que é aqui, o dinheiro? Eu quero. Eu quero dinheiro. Ah, pegaram meu dinheiro. Que nem era meu, né? Mas tudo bem. Ó, vou bater na pessoa porque eu fiquei irritada. Porque eu queria dinheiro. Eu queria dinheiro, queria dinheiro. Olha, gente. Ó, não tá dando muito certo isso daqui, não. Acho que o povo tá se trançando comigo, gente. Porque eu fiquei irritada que pegaram meu dinheiro porque eu queria pegar dinheiro, entendeu? Tem umas coisas, tipo, bem legais, né, gente? Que não tem nada a ver com o jogo, mas é bem legal. Isso daqui é o quê, gente? Tá parecendo um cemitério? Ah, não, não é não. É só um terreno mesmo vazio. Gente. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Meu Deus. Gente do céu. Morri. Nossa. Por que que o povo fica jogando dinheiro no chão? Jogando a nossa cara que eles são ricos, né? Gente, calma aí. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui. Tô bem confusa. Se vocês puderem me explicar como funciona isso, eu agradeceria. Gente, eu vou pegar dinheiro. Tenho dinheiro no chão, vou pegar dinheiro. Olha, eu tô pegando dinheiro aqui do chão aqui. Eita, a menina tá tentando tirar animinha e pressioninha, gente. Calma aí que eu laguei. Laguei, calma aí. Tá tudo certo. O que é isso, gente? Tá acontecendo, gente? Só queria saber o que se passa aqui nesse jogo. Tipo assim, eu achei os gráficos. Tipo assim, os negócios bem feitos, sabe? Só que eu não tô entendendo muito bem o que a gente faz, qual o objetivo. Vocês vão ter que me explicar também, gente. Porque eu trago os vídeos aqui com os jogos que eu não conheço. Aí eu fico toda confusa, né? Uai. Menina tá atirando em mim do nada, gente. Eu, hein? Tô quieta no meu canto. Olha, eu já tô com 616 dólares. Uau. Tô ricosa, gente. Amei. Amei. Vou ficar aqui porque eu acho que eles vão jogar dinheiro no chão. Tenho certeza. É porque o cara tá lá segurando os dinheirinhos dele. Ó, eu tô aqui com 600. Uh, vou pegar, 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 gente. Ah, não peguei. Ah, morre! Me mataram. Eu tava quieta. O que aconteceu? Que violência é essa? Pra que isso? O que é isso, gente? Gente, eu buguei. Meu Deus. Eu tô toda bugada. Gente, mas que violência é essa? Eu, hein. Vai entender. Uai. Morri. Mas o povo tá me humilhando nesse jogo. Mas o que que tá rolando aqui? E eu vou continuar aqui andando. Só vendo aqui, conhecendo o mesmo mapa. E na próxima vez, caso eu trouxer de novo esse jogo, vai ser sabendo jogar, né? Porque no momento não estou sabendo jogar isso, não. Que isso, gente? Vou morrer de novo? Não quero morrer, não. Nossa, gente. Tô batendo aqui nos carinhas, tadinho. Ah! Eu acho que isso daqui serve, tipo, pra... Pra pegar, assim, sabe? A pessoa. Tipo assim... Mas eu não entendi. Qual o sentido? Aí eu largo a pessoa aqui. Que maldade. Vou sair daqui. Não tô entendendo, não. Deixa eles brigarem entre si, porque... Olha, tem dinheirinho aqui no chão. Mas esse jogo tem dinheiro, hein? Espalhado por aí. Queria que fosse assim na vida real também. Tô pegando aqui, ó. 10 dólares. Jogado no chão. Olha que da hora, gente. Muito bem feito esse jogo aqui. Isso eu tenho que confessar. Ah, tem como comprar o... Tem como comprar... Arma aqui? É isso? Não sei. Mas eu nem sei atirar aqui nesse jogo, né? Então deixa quieto. É verdade. Vou só ficar andando mesmo. Não vou mexer com ninguém. Porque... Eu só tô... Eu morri um monte de vezes já aqui. Não quero morrer mais. Então vou ficar quieta aqui no meu canto. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque... Eu não tô entendendo mesmo o que tá rolando aqui nesse jogo. O que se passa. Olha... A maldade do ser humano. Gente, não tô entendendo esse jogo, não. Mas, enfim. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, mesmo... Ah, não. Não. Ah, não. Essa menina é muito chata. Ela fica atirando em mim. Eu não faço nada. Eu, hein. Violência. Tá. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicar no sininho das notificações para não poder. ver os vídeos novos. E deixar o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo para você pedir e colocar o seu comentário na tela. Mas foi esse o vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Me expliquei esse vídeo aqui nos comentários, por favor. Tchau. 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 Tchau.